Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vou abrir a caixa do A34 5G, um celular mais de entrada, um pouco mais simples, mas que já vem com umas especificações interessantes e pode ser uma porta de entrada bem legal para muita gente. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, me bateu a dúvida e eu fui conferir, né? Quais são as diferenças principais entre o A54 e o A34? O A34 é um pouco mais barato, né? Mais leve, vamos de uma maneira bem direta, tá? Os dois são compatíveis com rede 5G. Aqui a primeira diferença mais notável é um Exynos 1380 contra um Dimensity 1080 da MediaTek. Essa é uma diferença interessante. também outra diferença interessante, né? Nós temos, além de uma GPU um pouquinho mais fraca, aparentemente, né? Um modelo um pouco inferior, nós temos menos RAM. Nós temos 8 do A54 contra 6. Não acho que 6 é ruim, mas 8 eu acho que poderia ser uma boa entrada hoje em dia, tá? Memória máxima 128 contra 256, essa diferença é importante, é interessante. A tela do A34 é um pouquinho maior, tá? E é uma Super AMOLED, as duas Super AMOLED com 120. Então, são semelhantes. As câmeras, nós temos aqui uma diferença pequena na principal, né? Falando em megapixels, e outra diferença pequena, mas aqui um pouquinho mais importante, né? Proporcionalmente na segunda lente, a terceira lente com 5 megapixels. F1.8 na principal, que é bom. E seguindo lá pra baixo, né? Todo mundo grava em 4K, isso é legal, né? Aqui descendo na câmera frontal, todo mundo gravando em 4K também. E por fim, vamos ver a bateria, 5 mil nos dois. Agora vamos abrir a caixa e tentar entender, né? Porque essa diferença aqui, eu sinceramente, eu acho que eu ficaria com o A54. Mas aquela história, é uma opção interessante e 300 reais mais barata. Então, é aquela história. Sempre, gente, precisamos ter consciência de que 300 reais pra uns pode não parecer muita coisa, mas pra outros faz uma baita diferença, tá? Então, de repente, essa diferença aqui pode fazer com que o aparelho seja bem interessante, tendo em vista que eles são relativamente próximos em muita coisa. A câmera frontal tem uma diferença grande aqui, né? O A54 tem mais megapixels, mas qualidade nós vamos somente descobrir nos testes. Mas aquela história, a aparência é muito semelhante, com a vantagem, né, de você ter só a bolinha aqui no A54 contra essa gota do A34. Então, vamos abrir a caixa e vamos dar uma olhada e, em breve, teremos mais testes desse aparelho. Bom, aqui tá a caixinha do A34 5G. Ponto positivo, né, gente, é ver um aparelho compatível com a rede 5G. Vou tentar abrir aqui na força, mas acho que eu vou precisar de uma faquinha, então já volto abrindo essa caixa direito, né? Pronto, a faquinha já fez o seu serviço e, lembrando aqui, esse aqui é um modelo, ó, olha que interessante. Esse é de 256, 256 com 8 de RAM. Pô, belo modelo, hein? Aqui, quais são os pontos que a Samsung destaca desse modelo? 5G, a câmera de 48 megapixels com estabilização, selfie com modo retrato, bem legal, essas coisas de top de linha chegando nos intermediários, né? Mesmo mais de entrada, intermediários de entrada. A tela de 6.6 de 120 Hz, também é algo que está presente nos modelos mais caros, está chegando aqui. Bateria que dura até dois dias, aí vamos ter que testar esse processador para ver se é isso mesmo. Aqui, 256 com 8 de RAM mais RAM Plus, isso é legal, porque deve chegar aí, teoricamente, uns 12, normalmente é isso. E não é um IP68, mas é um IP67, resistente à água e à poeira. Então, isso é bem legal, água doce, olha, 1 metro por 30 minutos. Então, é isso que a Samsung promete nesse aparelho, vamos colocar ele aqui do lado e vamos dar uma olhada na caixa. Aqui, a caixa tem essa papelada, né? O extrator de chip, um carregador de carga rápida, aqui as especificações dele, USB regular. E, por fim, vamos ver, a caixinha não tem mais nada aqui, vamos ver se tem um fonezinho, eu sempre estou na esperança. E aqui, um cabo USB tipo C de um lado e USB regular do outro. Vamos deixar aqui, vamos voltar. Essa papelada para a caixa. Caixa mais simples, né, gente? Caixa mais de entrada é uma caixa mais simplesinha, mas completa. Não dá para você ficar na mão com os itens que vêm nessa caixa. E está bem interessante. Vamos dar uma olhada agora no aparelho, para ver o que a Samsung aprontou neste novo modelo. Vamos achar o ponto para abrir, né, sem estragar muito aqui a história. Vou deixar escorregar por baixo, mais fácil. Então, está aqui o aparelho, vou ligar ele. Aqui me parece um material plástico, tá? Nós temos o botão para ligar o aparelho, botões de volume. Na parte superior, microfone, bandeja de chip e cartão. Aquela bandeja híbrida. Aqui embaixo, USB tipo C, microfone e saída para fone de ouvido. O módulo da câmera, lembrando... A primeira coisa que chama a atenção é que essa cor é bem bonita, né? Ela me lembra... Não sei se era o S10. O S10 Plus tinha uma cor meio branca que mudava de cor, assim, que era bem bonita também. Esse é um prata, que dependendo do ângulo, ele ganha umas cores diferentes. Ou fica prata, ou ganha aqui um colorido legal. Bacana. Aqui nós temos os módulos de câmera muito semelhantes com as linhas mais caras, tá? Aqui tudo bem que está bem maior, né? Mas... e desconsidera a capinha da Goldcase, né? Mas, ó... eles são bem semelhantes. Ele tem uma identidade visual... Claro, gente, ó a diferença de tamanho. É uma coisa absurda, né? Mas, nós temos ali uma... uma... aqui uma identidade visual muito... muito semelhante. Aqui vamos dar uma olhada na tela ligada. É... tem aquele... aquele... aquela gotinha aqui na parte de cima, na câmera. As bordas para o preço, para o valor desse aparelho, eu acho que tá ok. Não são tão finas quanto dos modelos mais caros, mas por isso é que eles são mais caros, né? Você tem mais tecnologia, você tem um esquema mais... mais... é... mais caro mesmo, né? Eu gasto mais dinheiro, apesar de que aqui nós temos uma tela de 120, que é muito bom. Dá uma sensação de uso super legal. Então, agora eu vou configurar esse aparelho, mas o que eu posso dizer é que ele tem uma pegada interessante, boa. É... não é muito liso, por conta dessa... dessa lateral, que me pareceu de plástico, pelo toque. Então, ela tem uma pegada boa. É... não é um aparelho super fino, mas também não é um aparelho grosso. Tem um peso bem... razoável, semelhante ao A54. E tá bonito o aparelho, gente. Eu não tenho do que reclamar. É... temos que fazer testes agora, para ver como é que ele se comporta no... no... no dia a dia. Mas o que eu posso dizer é que o aparelho tá bonito. E é aquela história, gente. Você sempre tem que avaliar o aparelho dentro do ponto que ele se encontra, a faixa que ele se encontra, o público que ele quer atingir. Então, esse aqui não é um aparelho para você comparar com o top de linha e falar... Ah, mas o S23 Ultra é melhor. Claro que é melhor, né, gente? Custa... é... três, quatro vezes mais ele vai ser melhor. Não tem como. Se fosse pior é que seria duro, né, gente? Mas, é... considerando o ponto do mercado que ele se encontra, eu acho que nós vamos conseguir fazer uma avaliação mais justa e entender um pouquinho mais o que esse aparelho tem de bom para oferecer. Tá bom? Então, agora é colocar o bicho para teste e ver como é que ele vai ficar. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o A54 5G, como o nome já indica, né, pontos positivos. É 5G, ele é resistente à água, ele tem um conjunto que me pareceu muito bom, sempre avaliando o ponto que ele está da tabela, tá, gente? Não adianta comparar com o top de linha, tem que comparar com os iguais. E ele tem um preço bem interessante pelo conjunto que ele está entregando. Então, agora é fazer muitos testes, né, o prazo vai ser curto dessa vez, está super concorrido esse aparelho, eu vou ter uma semana somente aí de uso com ele, mas vou procurar testar tudo o que eu puder para poder entender o que ele pode entregar, qual é o perfil de usuário e se ele é um bom aparelho como o A54, na minha opinião. É um aparelho bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.